Ai, Ademir, ele não chegou a engolir, mas ele tentou engolir a droga, hein? A polícia foi até o local, lá em Poço de Caldas, depois de uma denúncia anônima de que tinha um homem vendendo drogas. Segundo a polícia, quando os militares foram se aproximando, a polícia percebeu que o homem tinha, opa, colocado uma coisa pra dentro da boca. A polícia achou aquela situação meio esquisita, foi chegando perto, fez a abordagem. O que esse rapaz tinha dentro da boca, Ademir? Uma pedra de craque. Ele estava tentando engolir, mas não conseguiu, né? Com ele, segundo as informações da polícia, ainda foram encontradas outras 15 pedras de craque, além de R$ 125,00 em dinheiro. Aí não teve jeito, esse homem foi parar na delegacia. Agora pensa, Ademir, imagina se ele engolisse essa pedra de craque? Ia dar problema, viu? Ô Graz, eu falo...